Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Leidiana. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, onde a gente fala de como viver melhor agora, ter prosperidade, saúde, sucesso na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida financeira. Eu quis trazer alguns vídeos aqui falando sobre dinheiro porque eu gosto bastante desse assunto e é um assunto importantíssimo e a gente tem que estudar sobre o dinheiro, como fazer ele render nas nossas vidas e como sair das dívidas. E como não tem como ter dinheiro sem pagar as dívidas primeiro, eu resolvi falar sobre as dívidas e quais as possíveis causas das pessoas estarem tão endividadas. Tem tantas pessoas endividadas, pessoas passam por dificuldades financeiras e não sabem nem por que está acontecendo. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma das causas que pode ser, pode estar acontecendo com você, que te faz estar endividado. O que pode acontecer? Você não fazer pesquisa antes de comprar as coisas. Lógico que todos nós temos que comprar muitas coisas durante o decorrer do mês. Remédios, alimentos, roupas, enfim, são várias coisas que a gente compra. Até mesmo gasolina que a gente põe no carro de um posto para o outro dá diferença de preço, não é? É verdade? As vezes num outro bairro é um pouquinho mais barato do que no nosso bairro, a gente coloca no nosso bairro porque é mais perto, mais fácil, mais prático. E isso se reflete em todas as outras áreas também. Muitas vezes a gente escolhe o que é mais fácil, o que é mais prático, o que é mais rápido. Por isso que o iFood está fazendo tanto sucesso, os delivery estão fazendo tanto sucesso. Por quê? Porque é mais fácil, mais rápido e mais prático. Porém, também é muito mais caro. Bem, fica muito mais em conta se você fazer uma janta, a comida da sua casa do que pedir. Mas pedir é muito mais fácil. As vezes você não faz essa pesquisa de preço. Você não pesquisa o preço das coisas antes de comprar. E isso, as vezes você vai comprar um carro, beleza, você pesquisa um pouco, você olha qual a marca que está, qual que está mais barato e tal. Um carro é uma coisa muito grande. Aí você vê uma diferença de preço. As vezes um lugar está mil reais, outro lugar está mil reais a mais ou mil reais a menos. Mas no dia a dia, nas coisas do dia a dia, você faz pesquisa de preços? Deixe aqui nos comentários, você pesquisa o preço quando você vai comprar algumas coisas. As vezes é difícil mesmo a gente ficar andando de um supermercado para outro supermercado para fazer pesquisa de preço. Mas isso é fundamental para você te ajudar a sair das dívidas. Toda vez que você for comprar alguma coisa, algum objeto, uma roupa, um sapato, você for assinar um plano de telefone, você pode sim estar pesquisando os preços para que você possa baixar os seus custos e eliminar. Ah tá gente, mas eu já economizo muito e mesmo assim eu estou endividado. Talvez você economize sim, mas você não faz a pesquisa de preços. Se você vai comprar lá no supermercado, você está sempre comprando, olhando os produtos por marcas. As marcas mais famosas, é lógico que elas são bem mais caras do que as marcas desconhecidas. Só que a qualidade, às vezes, nem é tão diferente assim. Porque as empresas, elas estão buscando cada dia melhorar seus produtos para ter a concorrência com os grandes. Os pequenos, elas não querem ficar atrás, elas não querem ficar por baixo das grandes empresas. Estão sempre lutando para crescer, se desenvolver, melhorar a qualidade. Então, se você está com dívidas, se você está devendo cheque especial, se você está ali com problemas financeiros, Por que você não se permite experimentar, às vezes, uma nova marca de um produto que você usa para poder economizar? Às vezes, você vai economizar R$ 5,00 por dia, mas no final do mês, 30 dias, isso vai representar R$ 150,00 a menos no seu orçamento. Você faz pesquisa de preço, por exemplo, você vai alugar uma casa. Às vezes, você quer alugar uma casa no bairro X, o aluguel custa R$ 650,00. E no bairro Y, ela custa R$ 450,00. Aí, você vai alugando no bairro X, que você quer morar, mesmo sem poder. Então, quando uma pessoa faz escolhas erradas, quando ela não pesquisa preço, ela não vai pesquisar preço em todas as decisões dela. Ela vai agir por impulso, ela vai agir por emoção, ela não vai agir pela razão. Não importa o que for, se é do sabão em pó no supermercado, se é a casa para morar, se é o carro, se é a gasolina, se é a fruta no sacolão. Ela não vai pesquisar preços. Ela vai comprar aquilo que dá vontade, aquilo que a emoção manda, e não aquilo que a razão manda. Então, você sair das dívidas tem muito mais a ver com você admitir que as suas escolhas estão erradas, você admitir que você não tem condição de ter aquele patamar de vida, do que com qualquer outra coisa. Porque os nossos sentimentos, eles mandam a gente ir para um lugar, mas a razão manda a gente ir para outro lugar. Tem dia que você quer comer uma pizza, e uma pizza custa praticamente 50 reais, praticamente uma pizza. Você quer comer uma pizza, sua emoção quer comer uma pizza, mas a sua razão, às vezes, você não tem condição financeira para comprar aquela pizza. Então, o que você precisa fazer? Começar a fazer pesquisas antes de comprar as coisas. Pesquisa o preço das coisas. Eu, por exemplo, estava pagando de telefone, eu tenho plano de telefone, eu estava pagando 46 reais de telefone. Eu falei, nossa, é muito caro, vou ligar lá para cancelar. Liguei, pedi para cancelar, a moça falou que podia passar para mim para 36 reais. Falei, não, ainda está caro, eu não quero. Ela me transferiu para outra atendente, e essa outra atendente me ofereceu um plano de 30 reais. E eu aceitei o de 30 reais, eu baixei uma conta de telefone de 46 reais, para 30 reais, em questão de 5, 10 minutos, que já fica ali na linha conversando, eu baixei 16 reais por mês na minha despesa com o telefone. Se fosse meu e do meu marido e da minha filha, já seria 16 reais vezes 3. Então, são pequenos gastos que você faz no decorrer do mês, que vão aumentar a sua dívida, que vão consumir o seu dinheiro. Gastos, às vezes, você está simplesmente jogando dinheiro fora, porque eu tenho o mesmo plano de telefone por 30, que eu estava pagando 46. Então, eu estava jogando dinheiro fora, literalmente. É isso que você tem que prestar atenção. Então, faça pesquisa antes de fazer as suas compras. Observe os preços das coisas. Observe se tem como você ir no supermercado mais barato, se você comprar no atacado, se você comprar a maior quantidade das coisas. Observe realmente. Se você tem que comprar, procure um preço que esteja dentro do seu orçamento. Compre à vista, peça desconto, que seja 5 reais, que seja 10 reais, que seja 200 reais. Peça desconto, peça... Pague à vista o máximo possível. Evite o cartão de crédito, já que você está com dívidas. Evitar ao máximo ficar parcelando o cartão de crédito. E esses pequenos atos diários vão fazer toda a diferença no final do mês, na sua vida. E com certeza, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Essa foi a dica desse vídeo. Desde já, gratidão pela sua inscrição aqui no canal. e me deixe nos comentários se você está gostando desse assunto, qual é a sua situação financeira, se você tem dívidas, se você não tem, se você estuda sobre investimento, finanças, enfim. Qual é a sua situação financeira? Se você puder deixar aqui nos comentários, eu vou agradecer para redirecionar os próximos vídeos de acordo com o que vocês estejam interagindo comigo nesses comentários. Vou ficando por aqui. Desde já, eu agradeço. Até o próximo vídeo. Tchau!